Olá, seja muito bem-vindo ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui mesmo na Panflix. Na edição de hoje, a Mulan não vai chegar aos cinemas, as lives brasileiras batem recordes da quarentena e o último episódio do De Férias com o Ex-Brasil. E uma das produções da Disney mais esperadas para 2020 não vai chegar aos cinemas. O live-action de Mulan foi descartado e não chegará às telonas nesse ou nos próximos anos. O material claro vai diretamente para o streaming da empresa, o Disney+. O serviço já está disponível nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não, do qual deve chegar apenas no mês de novembro desse ano. O maior advento nesse período de quarentena para o mundo do entretenimento com certeza foram as lives. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Google, que fez um levantamento onde aponta que mais de 85 milhões de brasileiros viram lives de show durante o isolamento social. A moda pegou no mundo todo, mas nós, os brasileiros, batemos diversos recordes durante os últimos cinco meses. Das dez lives musicais mais vistas do YouTube mundial, oito são de cantores brasileiros. Até a gravação desse vídeo aqui, a transmissão mais vista na plataforma foi da nossa querida e amada rainha da sofrência, a sertaneja Marília Mendonça. Porém, o formato já vem saturando os espectadores que já dizem querer inovação de formato e também de conteúdo para continuar assistindo. E chegou o episódio final do De Férias com o Ex-Brasil. Mas não é porque acabou que a gente precisa ficar triste, pois esse último episódio promete. Para fechar com chave de ouro, a sexta temporada, o reality vai receber um dos maiores nomes do trap brasileiro, o cantor Matuê. No meio disso, vão ter as últimas idas à Suite Master, o último passeio, as últimas risadas e últimas bebedeiras. Claro, eu não podia me esquecer também, vai ter o primeiro pedido de casamento do programa. A resposta? Só assistindo para saber. É hoje, às dez da noite, na MTV Brasil. E o Drops de hoje fica por aqui. Eu lembro a você que para assistir todo o conteúdo da Jovem Pan, a rádio que virou TV, basta baixar o Panflix no seu Android ou no seu iOS. Acompanhe a gente também através das nossas plataformas digitais. O site, você já sabe, é jp.com.br. Tchau, tchau e até mais.